Olha a ponte, Marcia! É muito bonito, a estravia vai torceando o marco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É daqui que devem sair os barcos. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aqui, agora vamos entrar nos cânions agora Aqui nos cânions, na parte de cima, ali pela BR, a gente tem um mirante dos cânions Vocês vão ver que quando a gente virar aqui, vão ter vários mirantes, uma ponte suspensa Os cânions antigamente, foi lá que eu sei que começou Antigamente ele era só a pedra Agora que eles pegaram para mexer nele, eles fizeram várias modificações Vocês perceberam aqui em cima, tem uns cabos passando Esses cabos são de tirolesa, eles fizeram uma tirolesa aqui em cima Cara, a vista da tirolesa é esplêndida O Carrasso, como a água está muito baixa, o praio ali Aquela prainha ali não tinha nada daquilo Essa aqui está bem baixa mesmo Tá, é lá que nós passamos Nós passamos nela, eu ando até aqui E lá, além de ter o mirante, ainda tem um monte de cânions naturais, eu acho Aqui, vamos fazer isso aqui agora Aqui tem entrada Ah, ok Vindo de lá pra cá, é a esquerda O portal do Capitólio Olha o pessoal lá em cima Olha lá o pessoal lá Olha lá, tá vendo lá Meu, que impressionante Marcia, vem cá, Marcia Vem cá, vê que legal Marcia Vem cá, vem cá Olha lá Olha que legal aqui, Marcia Nem parece que Parece que estamos num filme, hein Parece um filme, cara É cenário de filme, Felipe Olha lá, Marcia O pessoal lá em cima Você viu lá? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O vento aqui O vento bem forte Olha lá Vai celerar, Leão 300 cavalos aqui agora Olha lá Olha lá Meu, gruda, Leão Olha lá Olha Olha Um coração lá A entrada é um coração Olha lá Mas é só pra quem tá apaixonado Quem não tá, não vai ver nada Eu tô vendo o coração ali Eu aconselho a ver Eu aconselho Eu aconselho a ver Eu aconselho a ver Tchau, tchau.